Gente, gente, as melhores notícias aqui da Europa só pra você. Pra você que toda a vida acompanha o nosso canal, que faz com que o nosso canal, as informações, são passadas adiante. E por isso eu gostaria de agradecer mesmo a cada um de vocês que faz com que as informações vão se passando adiante. Muito agradecido. E nós, aqui na melhor Europa de todos os tempos, nós, cada vez mais, colocando um pouco mais de linha na formaça, né, gente? Ah, esses europeus são o máximo. Enquanto, ano passado, a Alemanha começou a enviar capacetes à Ucrânia, à Ústia também, inclusive na época ainda, máscaras, capacetes, etc. Agora, agora, gente, agora nós estamos indo à entrega de caças. É, aviões, caças. Pois bem, gente, nós que começamos devagarinho, passo a passo, nós vamos sendo levados pra dentro do conflito, cada vez mais. E agora, então, a Polônia, tanto quanto a Eslováquia, avisaram que querem, não, que querem não, que querem não, que vão entregar caças MIG-29, o MIC-29. A melhor, mais recente notícia daqui. Melhor? Bom, depende do ângulo de vista, né? Pra um seja melhor, pra outros nem tanto, né? Mas, gente, pensam, assim, passo a passo, nós vamos, né? O fogo vai aumentar, né? Mas, escutam só. No início dos anos 80, o MIC-29 foi considerado o avião de caça mais moderno e melhor do mundo. Foi construído em grande número e se destinava não apenas ao uso na frota aérea vermelha, mas também ao uso pelos outros estados do Pacto de Vazóvia. E a exportação para outros países. Entre outros, um grande número de MIC-29-GTS foi para o, então, ainda existente Estado SED, Alemanha Oriental, né? Depois que o primeiro-ministro da antiga Alemanha Oriental, Eric Honecker, e os outros do regime injustos foram expulsos da fazenda pelo povo, a aeronave, como todo o restante material militar, tornou-se propriedade do governo federal da Alemanha. Há quase exatamente um ano, esses caças foram, escutam só, há quase exatamente um ano, esses caças foram vendidos à Polônia pelo preço simbólico de um euro cada um. Há quase um ano atrás. Quer dizer, coincidência, gente. Pura coincidência. Tudo que a gente percebe ou quer perceber são coincidências. Eu tenho certeza, gente. E por um euro apenas. A Polônia agora quer dar exatamente quatro deles à Ucrânia. Pelo menos foi isso que o presidente polonês Duda anunciou em Vazóvia. Nos próximos dias, transferiremos outros quatro aeronaves totalmente operacionais para a Ucrânia. Quando perguntado, Duda confirmou que seu governo havia tomado uma decisão especial para esse fim. Os aviões de caça estão ainda no serviço da Força Aérea Polonesa e estão totalmente operacionais, ele disse. Duda esqueceu. Os nossos políticos, na verdade, quando falam essas coisas, muitas vezes eles não estão se lembrando, estão esquecendo se isso é de propósito. Se realmente eles têm tanta coisa na cabeça que pode acontecer que eles esqueçam coisas que às vezes se tornam muito importantes. Duda esqueceu de mencionar a origem das caças de combate. Como os dados são de propriedade alemã, a Polônia deve, de acordo com a lei internacional, primeiro obter autorização de Berlim para transferir os MIC-29 para um estado não pertencente à OTAN. Mas, que surpresa, os especialistas militares, muito especiais do governo de Berlim, não sabem oficialmente nada sobre as intenções polonesas. Toda a mídia já escreve sobre isso, mas o caminho oficial, pelo jeito, ainda não foi dado. Então, a Polônia continua que nem antes no caso dos tanques. Vocês também sabem que a Polônia, lembra ainda, que a Polônia também diz que eles querem entregar tanques alemães para os ucranianos. E fez, e fez, e fez. E foi a mesma coisa. O governo alemão tinha que concordar com isso. E eles, até que chegaram a esse ponto, ah, se o governo alemão não vai concordar, nós vamos mandar mesmo assim. Pronto. Foi a última palavra. E depois, por acaso, coincidência, né? O nosso governo topou, aceitou, concordou, né? Pois é a mesma coisa que nós estamos vendo agora com as casas de combate. Depois que a Polônia concordou em entregar aviões do tipo soviético MiG-29 à Ucrânia, a Slováquia está agora seguindo o exemplo. A Slováquia quer entregar 13 MiG-29 de estoques antigos para a Ucrânia. Anteiramente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chanceler alemão Olaf Scholz, haviam rejeitado a entrega de casas ocidentais à Ucrânia. A mesma coisa com os tanques. A mesma jogada, pelo jeito, né? Primeiro, não, não, mas depois a gente, ah, eles se veem forçados. Depois, os nossos parlamentares, partes deles também exigem cada vez mais, e nós vamos entregar, né? Tudo isso, pelo jeito, né? Ninguém sabe se realmente, mas tudo indica que vai ser outra vez assim. Presumivelmente, eles não querem que os aviões de casas ocidentais concorram com os novos... aeronaves de combate russos. Ou as aeronaves são muito caras para serem sacrificadas por uma luta inútil no ar. Ou o que está claro é que o chamado circo de troca-troca está agora em andamento. Lógico, se a Polônia realmente entrega as casas de combate, e a Eslováquia também, eles vão ter que receber outras aeronaves, porque eles não vão deixar o estoque deles vazios. E aí começa um troca-troca. Normalmente, a Alemanha, no passado, disse, ó, vocês podem entregar os tanques, vocês podem entregar isso, isso e aquilo, e nós reembolsamos, não, mas nós trazemos novos produtos para vocês em troca. Claro que eles vão ter que pagar para isso, mas, está entendendo? Então, funciona mais ou menos assim, e isso nós estamos vendo agora com as aeronaves de combate também. Provavelmente, claro que tudo ainda está no céu, nas estrelas, mas se tudo isso já acontecer uma vez, provavelmente vai acontecer uma segunda vez. Mais cedo ou mais tarde, a Polônia e a Eslováquia conseguirão substituir substitutos ocidentais. Isso vai ser o jogo daqui para frente. Forte abraço, gente. Mão no coração. Gostaria muito de saber o que vocês pensam, se vocês acham maravilhoso, da gente agora entrar também com casas de combate. Apesar de casas de combate já de 40 anos atrás, né? Entrar ali, forçando novamente, e gostaria muito de saber o que vocês pensam. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu, gente.